O Repórter 10 agora se conta aqui com os policiais da Força Tática do 1º Batalhau, aqui à frente o Tenente Besquires, C.P.U. da área. Através de comunicação, informação de um policial nosso da 2ª Companhia, de que havia um acontecido disparo na área, precisamente na região da 2ª Companhia. E nós saímos na tentativa de localizar esses indivíduos. E populares informaram que o Rafael efetou disparo lá, na presença dos populares, inclusive crianças, lá nas imediações, e saiu na direção do Parque Ambiental, ali na Macaúba. E lá chegando, juntamente com a tática, o policiamento tático do 1º Batalhão, nós conseguimos identificá-lo, identificamos e prendemos, juntamente com ele, a arma que ele havia efetuado o disparo lá na 2ª Companhia. A informação que nos chega é que ele já tem passagem do 5.7, ainda quando menor de idade. Assalto. Assalto, 5.7, e já teve, inclusive já foi recluído ali na provisória, passou 45 dias. Quando era menor de idade? Menor de idade, hoje ele está com 18 anos, essa prática, também assalto, ele tinha, ele era menor de idade, tinha 16 anos de idade. Que arma é essa aqui? Isso aqui é um revólver calibre Taurus, calibre 38, marca Taurus 38, com seis munições. Ó, munição, olha aqui, aqui foi o disparo, ó, repara que foi disparado, ó. Nós temos aí duas cápsulas desflagradas. Desflagradas, tinha quatro munições no revólver. E segundo, então bate as informações, foi passada aqui para a tática do 1º Batalhão. Essa arma, ela foi realmente deflagrada em duas munições. Nós temos aqui quatro munições e duas desflagradas. O que foi que atirou em você? Fala a verdade aí. Não tem nada a falar não. Você, alguém tirou em você? Não, tem nada a falar não. Então o Tenente Mesquita relatou aí que você deu dois tiros em via pública. Isso é crime, você sabia disso? Sei disso, atiraram em mim. Você tem desafeto, Rafael? Tenho. Os caras atiraram em você, eles chegaram de moto, foi isso? Aí você pegou a arma para que foi? Atiraram neles também. São da onde esses rapazes que atiraram em moto? São da linha. Aí você correu, a população ligou para a viatura da Força Tática, aí você foi na praça ambiental lá, você ficou em cima da árvore lá e escondeu a arma. Foi o que aconteceu, foi isso? Foi. Tenente, qual é o procedimento agora da polícia? É um procedimento legal da central de flagrantes. Ele certamente vai ser autuado por porte ilegal e certamente vai a polícia civil, o judiciário vai tomar as providências cabis. E a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10. que foi o que aconteceu, não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu. Tchau, tchau. Outro